Este homem é um dos homens mais importantes da história do barro em geral e da história de Portugal em particular. É preciso ter muito respeitinho para este senhor. Elefante de pontifuas bugalho o atrofiador. Exatamente estas. Este homem é que descobre o caminho marítimo para a Espanha. És como de burro? Então vai lá, mas tu não disseste que o caminho era marítimo? E os burros não nadam. Até a Espanha. Os burros nadam até onde for preciso. Ex, está dito. O sacrista do burro fartou-se dar ao remo. E como é que se chamava o burro? Oh pai. Agora se calhar perdeu a vez. E eu aqui a salgar o feito presunto. Eu percebo que esta bocaria está estragada. Quer batatas? Já. Então vamos? Então estás despachado? Já passou a minha vez? Já ganhou dias. Ex, ex. Vais uma parte a só percebo o raciocínio deste monosco. Então passou a tua vez, ganhaste o dia. Nem mais nem ontem. Mas é, adivinha lá quem é este polio traumatizado? Ex. Isso parece. Aquela aliã do E.D. É, não é? Sou eu. E este é aquele teu cabide que é uma vez em glílio. Pois é. Muita chapada me loja costuma-se ter. Pois não queria abrir a boca, não era? Era? Mas espera lá. O chapo foi para aí há mais de 20 anos. E o que é que tu queres? Eu nunca mais tive tempo de ficar a buscar a radiografia. Porque ultimamente a minha vida tem sido um inferno. Eu nem vou à cama. Eu durmo na sala. Ah, e o cabide? Não sei, deve estar para aqui enfiado um dos refegos do fígado. Por isso é que eu sofro muito do fígado quando bebo, não é? Pois é, o cabide é o auxílio hidrato. Bom, já temos a papelada, já estamos despachados, vamos embora. Não vamos de nada, que não sai daqui enquanto esta bocaria não me devolver as batatas. Mas espera lá, a máquina engoliu-te a moeda? Mas qual a moeda? Então, seus c******, temos aqui uma continha para pagar há um c**** de tempo. O que é que eu disse? Não percebi bem que ele fala por esse biú. Ora, deixa cá ver. Tom e Zezé. Quatro pires de torresmos de cebolada, três erros. Um alguidar caracolada com favas. Cinco euros e meio. Onze sandos de pata de galinha. Vinte e quatro euros. Sete centos e trinta e quatro grátis de amine. Quinhetes e seis euros e trezentos e quatro cêntimos. Total, seiscentos euros e quatro cêntimos. Por ser para vocês, arredondamos para oitocentos e não se fala mais nisso. Alô, salam ala hameleque. Tu, Tarzan, me jame. Caramba! Pagam já bem ou pagam depois a mal? Sejam os grandissíssimos filhos da p****. Os olhos de levantar-me a vós. Eres de levar uma porrada de chibatadas nesse lombo. Comissarável. Uma semana. Tendes uma semana para pagar-te-es tudo aquilo que devetes. Ou então... Aos dois! É ele! É o meu Tony Momile! Isto é que é uma máquina, man! Isto sobreviveu a freiras enraicebadas a bater na chapa. Descobriu o caminho marítimo para a Espanha. Isto é uma nave espacial do A Guerra Lava as Estrelas. Espetáculo! Tem um balido destes aqui num descampado alagardero e ninguém veio arrombar-lhe para gamar-lhe? É milagre!